A Ti, Maria, me consagro, com amor, contigo vou aprender, como é verdade dizer. A Ti, Maria, me consagro, com amor, contigo vou aprender, como é verdade dizer. A Ti, Maria, me consagro, com amor, contigo vou aprender, como é verdade dizer. A Ti, Maria, me consagro, com amor, contigo vou aprender, como é verdade dizer. Amém. 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 Com amor Digo, vou aprender Como é verdade dizer És que é aqui, Senhor O Teu olhar Perfei a força de rezar Amém É aqui, Senhor Amém